Bairon, Bairon, Bairon é bom, bonito e barato, né? Você me fala isso, BBB, bom, bonito e barato, porque olha, agora então... Vem cá, Bairon, não vou falar muito, vou mostrar, né? Que eu falo demais. Olha só a quantidade de calças que você encontra aqui, bonitas, né? Tudo quanto é cor, estonado, o que você quiser. É... R$ 1.990. R$ 1.990 uma calça? Isso. Luiz, que legal, R$ 1.990. Quando o preço é assim, você leva duas, três, entendeu? Porque vale a pena, camiseta de manga curta da Bairon, sabe que tem uma qualidade bárbara, R$ 1.790, olha essa cor, essa cor é genial, né? É bonita. Super neutra, gostou? Gostou? Mais estampa, sem risco. Ih, tem, 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 tem um monte. Camiseta polo, estampada, você vai fazer por quanto, Luiz? R$ 1.900? R$ 1.900. Olha que bonitona essa, estampada, florida. Agora, olha essas listadas, não gosta de chegar no calor, né? Vem chegando o verão, então é isso aí. Muita cor, muita astral. E aqui o negócio é o seguinte, peças com defeitos, tá? É, pequenos defeitos, vou mostrar um defeito pra você, ó. Costura, você deixa de ser bobo, você leva, chega em casa, você ó, dá dois pontinhos, ponto. Olha, super felpado. Quanto qualquer peça com defeito? R$ 490. Ave Maria. Essa aqui, ó, uma manchinha de óleo da máquina, tá? Esse é um defeito. Essa calça aqui, deixa eu ver, aqui ó, furinho, ó, tá tudo marcadinho o defeito, viu? Agora, você não pode trocar, tá? Levou uma peça com defeito, não pode trocar. E assim vai, tá? Camiseta manga longa também, olha, com fio puxado aqui. São aquelas coisas que custam barato, se você quiser, usa em casa, sabe? Usa pra bater. O que importa é que tem defeito, que nem é defeito. Você consertando, você vai com uma peça muito barata. Bairon, Avenida Pavão, 707, aqui em Moema, em Rua Doutor César? 312, em Santana. Telefone? 531-6711. Não vai perder, né? Bairon, esse fim de semana detonando pra você.